Oi meninas! Olha só, hoje temos uma maquiagem que ela é neutra, só que nem tanto, porque o batom veio quebrar um pouquinho. Faz tempo que a gente usa batom vermelho, né gente? Hoje a gente vai trabalhar com textura, sombra em creme junto com sombra compacta, um pouquinho de brilho. E é um olho que não tem muitas cores, não tem muito material essa maquiagem. Eu tenho certeza que vai ser fácil, que vocês vão gostar. E olha, as minhas atrizes coadjuvantes! Elas chegaram no meio do tutorial, né gente? Vou deixar minhas amigas perdidas, então coloquei elas aqui dentro. Tá todo mundo no ar condicionado, tá boa a vida aí? Tá, tá. Então é isso, vamos lá! Vambora, gente! Vamos passar o primer pra olhos, porque a nossa sombra é em creme e vocês já sabem como é que ela funciona. Olha, em toda a linha dos cílios inferiores e na pálpebra móvel. Dessa vez a gente vai usar a Color Tattoo de novo, hoje a gente vai usar essa Bat to Bronze. Tô gostando muito desse bronze. E com o dedinho, o anelar ou o dedo do meio. Eu vou usar o dedo do meio porque o anelar eu gosto de guardar pro corretivo. Então a gente vai aplicar uma camada leve, com batidinhas em toda a pálpebra móvel. Até aqui o cantinho, sem subir muito, tá gente? Feito isso, meninas, seguinte, eu vou usar aquela paletinha da NYX, essa daqui, e eu vou trabalhar com esse tom aqui, é uma cor de rato, né? Bem em cima de onde eu apliquei pra gente assentar a sombra. Falamos isso no vídeo da maquiagem azul marinho com dourado. Essa técnica pra sombra em creme não sair do lugar. Bom, esse pincel aqui é um pincel aplicador de sombra bem macio, não tão pequeno. Agora com o pincel aplicador de sombra, só que ele tem um cortezinho chanfrado, eu vou trabalhar com esse tom aqui. Então a gente vai posicionar, ó gente, tá vendo o corte aqui? Esse corte menor, a parte menor vai ficar pra baixo e a maior pra cima. Posicionou aqui, agora a gente vai fazer o vai e vem, pra marcar bem o côncavo e o cantinho do olho. Ó, quando acontecem essas coisas aqui, o dedinho já dá um jeito. O próprio pincel. Traz um pouquinho mais pra dentro. O legal é que a sombra em creme fixa bem tudo que a gente coloca em cima. Agora com um pincel de detalhe menorzinho, vou pegar um pouco de sombra e vou aplicar na linha dos cílios inferiores. Por que com o pincel? Poderia ser com o dedo, gente, mas o pincel é mais preciso. Pra não correr o risco de você ficar com a sombra até aqui, né? Pode acontecer, às vezes você vai passando. E agora a gente pega mais um pouquinho e realçamos o cantinho do olho. Porque a gente matificou com aquela sombra mais opaca, o brilho se perde um pouco e não é isso que a gente quer. Um pouquinho mais com o dedo. E a gente vai só dar uma realçada na textura mesmo, não vai mudar muito a cor do que a gente já fez. Deixa o cantinho mais escuro, nem precisa se preocupar com ele, mas a gente realça bem aqui no começo. E com o dedo você já vai dando uma acertadinha no côncavo. Vai fazendo essa sombra sumir pra ela não ficar muito marcada. Agora eu vou usar um delineador marrom, esse daqui da Revlon que eu já falei pra vocês. Ele, assim, é legal, mas eu acho que às vezes ele é um pouco aguado. Então você tem que passar várias vezes pra ele ficar marrom mesmo. Mas é o que temos pra hoje, né gente? Bom, eu nem vou me estressar com as camadas, porque agora a gente vai aplicar o Curvex e sempre sai um pouquinho, precisa retocar depois. Mais uma vez agora, um pouquinho mais pro meio do comprimento, pra ele ficar com uma curvatura mais suave, ao invés de dobrar o meio, né? Olha lá, temos. Aí sempre sai um pouquinho, tá vendo que saiu aqui, ó? Agora a gente dá uma retocada no delineador. Aplicando o rímel, gente, separando bem os cílios. Depois se tiver separadinho, com a pontinha virada pra baixo, eu vou criando os meus tufinhos de volume. Só aqui no cantinho mesmo. Um pouquinho nos cílios inferiores. O segredo pra esse lápis de olho não derreter, já começou, porque a gente passou um primer pra olhos, uma camada da sombra em creme. E agora a gente vai fazer exatamente na linha d'água o delineado desse lápis preto. Sem fazer aquela caidinha que eu costumo pintar um pouco da raiz dos cílios, eu vou deixar ele exatamente aqui. Agora a gente começa o nosso processo de selagem desse lápis. Eu vou usar aquela sombra marronzinha com brilhos que eu falei pra vocês no começo. Essa marrom acinzentada. Aqui no cantinho, que é onde costuma, né, derreter mais fácil. Que é onde a gente lacrimeja mais. Então só aqui no cantinho até o meio. Continuando os processos, a gente aplica o nosso corretivo. Vou aplicar com os dedos e depois eu dou uma arrematada com o pincel. Batidinhas. Então a gente vai dando essas batidinhas. O que sobrou no dedo a gente traz levemente aqui pra baixo. Pra criar um triângulo luminoso aqui. Isso abre bem, deixa o rosto bem destacado. Ficou super bonito. Gente, o iluminador aqui é importantíssimo. Não importa o que você tiver em casa. Mas ele precisa ser usado nessa maquiagem. Então eu vou usar o meu Albatros da Nars. Que eu já comentei que a sombra 33 da Vult é muito parecida. Então a gente aplica aqui abaixo da sobrancelha. E vem trazendo como se fosse um C. Ilumina tudo. Não traz até aqui, né, gente? É aqui bem no cantinho. Agora, gente, olha que barato. Eu fiz todo o contorno desse lado e blush. E afinei o nariz de um lado só. A diferença é um rosto chapado. E um rosto com forma. Claro que isso daqui fica mais escuro porque bate uma certa sombra. Ele não tá tão marcado assim. É que eu tô muito perto da luz. Mas, pra vocês verem como o contorno é importante. Porque a base, ela corrige tanto que acaba sumindo com as sombras do nosso rosto. Então vamos lá devolver os contornos. Não quero ninguém de cara chapada aqui. Agora com um outro pincel. Tiquinho de blush. No alto da maçã. Vai trazendo ela de encontro. Ao que você já marcou do contorno. Eles têm que se fundir. Ó, você não sabe onde começa um, onde começa o outro. Meninas, que tal um batom vermelho? Faz tanto tempo que a gente não usa um batom vermelho. Pra um olho tão neutro. Um pouquinho de cor sempre vai bem, né? Eu vou usar um tom que enquanto tá calor, eu acho que a gente pode usar os tons mais abertos. Fica tranquila, pode passar mal e porcamente. Olha, pior que isso, é quase difícil. Porque com o pincel a gente vai criar os contornos. Porque, gente, é muito difícil, né? Fazer direto. Olha que absurdo. Aí que eu falo pra vocês que é importante ter os cotonetes por perto. Porque senão é uma tragédia completa, gente. Bom, vamos lá. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado dessas novas dicas. Essa é uma proposta bem fácil de você aplicar no seu dia a dia. De repente numa festa, num casamento, até num happy hour. Acho que pra quem não gosta de batom vibrante, pode usar um batom mais neutro. Mas esse é um olho super fácil de você usar ele. É muito usável, né? Então eu tentei fazer alguma coisa que fosse agradar a vocês. E que não fosse assim, Ah, eu vou precisar de um mega evento pra usar essa maquiagem nossa. Daqui dá pra você usar mais vezes. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Vocês aí tão engraçados. Vamos, meninas! Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.